Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Para falar a verdade, eu não vi bem ela. Estava ficando escuro quando um vulto pálido flutuou na minha frente como neblina. Eu me aproximei e a nuvem engrossou e algo tipo um rosto saiu da névoa. O que você fez? O que você acha, querido? Que eu ia esperar para ver a aparição em toda a sua glória? Eu corri para a vila para dizer para o pessoal o que eu vi. Entendo. Então ela apareceu logo após o crepúsculo? Uma pista importante. Obrigado. Se cuida. Já comeu casca de árvore? Você pode tentar ganhar todas, mas não vale. Uma mulher passou por aqui. Descalça. Um pedaço de pano. Possivelmente de um vestido. Ficou preso na vegetação. O passo indica que ela estava correndo. Deve ser por isso que rasgou o vestido. Tinha alguém atrás dela? Não conseguiu fugir do perseguidor. Ele esfaqueou ou cortou a garganta dela. Estranho. Deixaram a faca para trás. Sangue seco. Pode vir a calhar. Arrastou o corpo por aqui. Um rastro claro. Arrastou o corpo até o bosque. Enterrou ela lá. Cova rasa. O assassino devia ter pouco tempo. Um amante rejeitado matou a mulher ao que parece. Uma aparição noturna. O magistrado devia conhecer a garota. Preciso falar com ele. Um amante rejeitado matou a mulher. Um amante rejeitado matou a mulher. Um amante rejeitado matou a mulher. Corra, carpeado! Saudações. O que você quer? Zula e Bokai. Você conhecia eles? Devem ter morado nessa vila. Bons deuses. Você sabe, é feitiçaria. Eles desapareceram, os dois, em pleno ar. Não vimos mais faz uma semana já. Eu achei o túmulo da garota em uma carta. Está claro que ela rejeitou Bokai porque amava outro. Zula e Otansin pensamos que tinham fugido para procurar felicidade no norte. Bokai partiu na mesma época. Então, isso quer dizer que a nossa Zula é a aparição? Não pode ser. Uma boa moça, tão bonita. Alguma ideia de onde eles se encontravam? Bom, não tenho certeza. Mas os jovens costumam ir para a clareira, a oeste da vila, além dos campos. Zula, pelos deuses. Não vai ter jeito de acabar com a maldição. Preciso afastar a aparição. Posso ter uma chance se conseguir prendê-la a um ponto por um tempo. É isso mesmo. É isso mesmo! A CIDADE NO BRASIL Não aparece de dia. 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 Não aparece de dia.